Alô profissional de segurança privada, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança, profissional de segurança privada desde 2012, ano que eu saí do exército brasileiro, hoje vamos para mais um vídeo. Recentemente eu postei uma série de vídeos, nós já temos três, inclusive eu vou criar uma playlist separada para isso, para ficar mais fácil para vocês no canal, sobre atividades de segurança no exterior, mais especificamente os que eu postei são nos Estados Unidos da América e os dois primeiros de uma empresa chamada Arcadia Security, muito bons vídeos, e eu só coloquei o vídeo e deixei vocês aí, um eu coloquei dublado, outro eu coloquei legendado, nesse eu quero pegar um trecho do vídeo, mais especificamente sobre os equipamentos, para reagir junto com vocês e fazer alguns comparativos e algumas pontuações, beleza? Não saia do vídeo, fica até o final que eu tenho um recadinho para você, não esqueça de curtir, compartilhar e se não está inscrito, se inscrever. Vamos lá, olha o trecho correto do vídeo que eu quero comentar com vocês aqui, basicamente aqui, aqui, nesse trecho do vídeo eles já apresentaram sobre o uniforme dos operadores, agora, deixa eu jogar minha imagem aqui para frente, porque eu não estou aparecendo, vocês só estão ouvindo a minha voz, para o topo. Agora, eles vão falar propriamente sobre os equipamentos, e aí é onde eu quero fazer, e dando algumas pausas, e fazer os comparativos com o nosso Brasil varonil. Aí está mostrando as coberturas que os profissionais de segurança privada podem utilizar lá, né? E vamos entrar nos equipamentos. Já começa aí, ó, pela placa balística, né? E pela sua capa de colete, ou plate, né? Como eles chamam, ainda está mostrando o uniforme, mas já está mostrando ali ele equipado, né? Aí está mostrando uma variedade de capas de colete, lá eles chamam geralmente de plate, né? Olha que interessante. Então, você tem ali um plate modular, onde tem o espaço para colocar o nome, né? Do profissional, equipagem sanguínea, tem bolsos ali internos, e essas tiras que vocês estão vendo ali, né? Esses, como que eu posso dizer, aqueles pedaços de tecido, não são pedaços de tecido, são tiras, são chamadas, a gente chama no colete modular. Ali é onde você pode acoplar vários tipos de equipamento, ou bolsos, porta carregador, torniquete, porta treco, lanterna, porta celular. E, bom, são inúmeras as possibilidades, né? Você está aí vendo aí o plate, né? Aí está mostrando de novo o uniforme e o cinto básico ali, ó. Você já vê, basicamente, que no cinto ali você está vendo, ó, dois carregadores extra, um porta spray, uma taser, um bastão retrátil, rádio comunicador, a câmera, né? Então, você já vê a grande diferença do equipamento para o equipamento que é utilizado no Brasil. Aí, novamente, mostrando mais um tipo de plate, né? Uma capa que vai a placa balística ali dentro. E aí está mostrando as balísticas, né? Que são individuais. Infelizmente, aqui no Brasil, várias empresas revezam a placa balística que vai dentro da capa de colete. Que deveria ser um EPI, um equipamento de proteção individual. Afinal, cada um tem um tamanho. Imagina, você tem no mesmo posto, um posto 24 horas, né? Um vigilante de dois metros, um vigilante de um metro e meio, e uma mulher e o outro com 100 quilos. Cada um tem um tipo de corpo. E aqui eles fazem essa atrocidade aí de revezar placa balística, né? Que não deveria. Novamente, dando uma geral, aí você já vê a câmera, você já vê a algema e o porta-gema. Como é um colete modular, ó, você pode ver que no colete modular, você coloca, como eu mostrei para vocês, os equipamentos. E aí ele colocou, né? Um porta-treco ali, não sei se é um kit primeiro-socorros, o bolso de cima tem o celular dele, a câmera, a algema. E por aí vai. Ali, ó, vamos voltar nesse frame. Aqui que eu perdi uma parte que eu queria mostrar para vocês. Ele deu uma panorâmica aqui, ó, que interessante. Só nesse agente aqui, você vê que no cinto dele, vão três carregadores sobressalentes de pistola, né? Além da taser, que está ali também, ó, junto, você pode acompanhar. A chave, óbvio, é da algema. Aqui mais uns agentes de segurança. Aqui em atividade, com o mesmo tipo de equipamento. Taser, câmera, ele mostrando as algemas aí, ó. Olha que interessante, né? Ali atrás, você vê que tem o bastão retrátil também. Então, olha a diferença de quantidade de aparatos e equipamentos que um profissional ali de segurança privada. Isso é uma empresa de segurança privada, que fique bem claro. Olha a quantidade de diferença de equipamentos e aparatos que um profissional de segurança privada tem para atuar lá fora e aqui no Brasil. Olha lá, ele demonstrando que ele tem uma algema e tem uma algema sobressalente. Tem a sua arma de fogo ali, ó, como vocês podem ver. Tem o tourniquete. Aí ele demonstrando situações que pode atuar o algema, né? A condução, ó. Ali ele mostrou, ó. Vamos voltar aqui esse frame, eu pulei muito rápido. Bom, aqui. Bem na hora, olha lá. É por spray, né? Ou spray de pimenta. Então... E o bastão retrátil. Olha que excelente. Então, você vê que o agente e também a taser, olha lá. Demonstração aí da taser. Você vê que além, pessoal, do equipamento letal, além do equipamento letal, o profissional de segurança privada ali de alguns contratos de algumas empresas, acho que isso aí também varia, ele tem vários artifícios. Ele tem spray, ele tem spray de pimenta, ele tem bastão retrátil, ele tem a taser, ele tem a algema, ele tem vários artifícios para fazer o uso seletivo da força. O uso diferenciado da força. Aqui no Brasil, se cobra do profissional de segurança privada e do profissional de segurança pública fazer o uso progressivo da força, fazer o uso diferenciado da força, mas não se dá artifícios para o profissional fazer. Lá sim, até o profissional de segurança privada, ele tem aí a possibilidade de sim fazer realmente o uso seletivo da força, de fazer o uso progressivo da força, porque ele tem equipamentos e tem treinamento para executar o uso seletivo da força. Aqui no Brasil é muito exigido, muito exigido o uso seletivo da força, muito exigido o uso diferenciado da força, porém não se dá equipamentos. E aí até o profissional, se ele quiser fazer um... ele tem esses conhecimentos, ele tem que ir lá e pagar uma extensão, que seria a extensão de equipamentos não letais. Tem equipamentos não letais 1 e equipamentos não letais 2, eles dividem as extensões. Uma coisa que deveria aí estar no curso de formação básica, profissional de segurança, tanto pública quanto privada. Na privada, o camarada que faz, além de fazer o curso de formação de vigilante, ele tem que ir lá depois e fazer uma extensão em equipamentos não letais 1 e 2, para aprender a mexer em equipamentos parecidos com esse aí. Aí mais uma coisa importante, que ele mostrou uma lâmina. Nesse vídeo, quem vê a tradução, quem vê ele dublado, tem aí no canal já. A pessoa que está fazendo a apresentação do vídeo, ela fala que o profissional, além de cortar todos esses equipamentos aí, que são da empresa, que a empresa fornece, o agente de segurança, ele tem a autonomia de colocar os seus equipamentos. Então se ele quiser utilizar o bastão dele, um outro spray dele, uma outra lanterna dele, um tourniquete dele, ele pode usar. Ele só tem que declarar para a empresa quais são os equipamentos que ele está usando e ele pode sim usar os equipamentos próprios dele. Olha o padrão. Então, imagina hoje um vigilante atuado com todo esse tipo de equipamento edumentário no Brasil, e os vigilantes, as empresas que investem um pouco, que nem na Escolta, em outros lugares, e o vigilante acaba chegando próximo disso, até os próprios colegas vigilantes ficam zoando, falando, ah, é Rambo, ah, quer ser polícia, não, não é quer ser polícia, não é quer ser Rambo, não é quer ser MacGyver, não é nada disso, é você estar com equipamentos básicos e necessários para você atuar. Equipamentos básicos e necessários para você atuar numa situação onde você pode estar exposto a risco. O vigilante, ele precisa de lanterna, o vigilante precisa de uma lâmina, o vigilante precisa de algema, o vigilante precisa de caneta, o vigilante precisa de rádio comunicador, o vigilante precisa de uma balística só para ele, o vigilante precisa estar com uma capa de colete ou plate decente, o vigilante precisa ter um cobre decente, uma bota decente, precisa ter outros artifícios de armamento menos letal para agir em situações específicas, para poder apresentar um trabalho adequado, para poder fazer um trabalho de segurança privada com excelência, seja ele em qualquer que for das extensões. Se você gostou desse vídeo, se você concorda, compartilhe aí. Eu quero fazer um convite para você, agora no dia 8 de novembro, dia 8 de novembro, nós vamos abrir as inscrições para o nosso curso de uso seletivo da força, onde nós vamos abordar tudo sobre, inclusive, isso que nós estamos falando aqui, sobre material, sobre equipamento, sobre uso progressivo, uso seletivo, uso diferenciado, direitos humanos, o contexto do uso progressivo nacional, o contexto internacional, legislações nacionais, legislações internacionais, aplicação na segurança privada. Se você quiser participar, você tem que estar no nosso grupo VIP, eu vou deixar o link aí em algum lugar da descrição, você entra lá que você vai poder participar conosco, as vagas são limitadas, vou ficando por aqui, sua vida, sua prioridade, falou, fui!